Nos meus dias castigado pelo tempo, sufocando os sentimentos, eu escrevo a minha história. Com amor e esperança e fé em Deus, custou muito sacrifício pra formar os filhos meus. Neste asilo, unido pelo tempo, um replay de pensamento faz a cabeça girar. Revivendo na memória o que sonhei, quase no fim da jornada, perguntaram o que eu errei. Hoje sou um tanto faz, para quem eu tanto fiz. Nas estradas tortuosas desta vida, foram tantos livramentos e os perigos de passado. Passos lentos e o olhar está distorcido, e o meu grito de alerta, porque não vem me ajudar. Hoje é dia...